Música Comissão Nessebolo, Ministro de Obras Públicas, hoje explica quando o projeto Ratnul Resinhat nebeto agora se dá o calo pagamento. Projeto Ratnul Resinhat nebeto agora, governo se dá o calo pagamento, também o projeto Hirakne, lá iha contrato, no projeto Balun Lalao, Nunei, Comissão E, nebetrata assunto e infraestrutura, cebolo o governo, onde foi explicação. Presidente Comissão E explica, ligado ao questão, governo cria o na decreto governo, Nunei, ele regulariza o projeto Hiraknebe ilegal. Em 2017, ele era faze, 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 ele era contrato, faze, roto, depois mais faze, ele era a célula, então o oitavo governo, o oitavo governo assume a responsabilidade, e o parlamento formou comissão inquireto parlamentar, e a altura nebana, o PLP já que contribuiu, mas o bancário CNRT diz a lei que está, então oitavo consegue, aprova, se aprova, o relatorio, se a altura nebana aprova o relatorio, comissão inquireto nebana aprova, então a recomendação é claro, que sai de um governo, e sai de um parlamento contribui, por si é o projeto ilegal, mas a altura nebana laia consenso, se a lei é consenso, então oitavo tem que exigir, logo que comissão inquireto parlamentar, e se enertem a bloqueia, e a colheu o nosso ministro, e tem que ver se que a gente se envolve o ministro, para explicar, e não é o relatorio, se a mãe, naém, para o projeto ser nebana, Enquanto o projeto Hamutu, catos ida hat nulo recintolo, o governo halou na pagamento, para o projeto se anulo recintiar, falta o projeto hat nulo recintiar, se dá o calo pagamento, também o projeto hiracné, contrato laia, no projeto balão lalao, Adérito Ximenez, Jaime dos Santos, Xemén. Amém.